Fala galera, beleza? Bom, estou novamente com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou estar gravando essa gameplay de Marvel Heroes Omega, beleza? Então se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Também deixa o like se você gostou da gameplay. Vamos lá no início aqui, temos os heróis, o Deadpool, temos aí os heróis do X-Men, os Vingadores, outros esquadrinhos, olha o Doutor Estrela, tá mano? Ih, garota de esquina, nós vemos o Enformia, que é a abelhão, seu nome, Pantera, Negra, Homem de X-Men, nossa, tem um montão aí. Caraca, é maneiro, olha o Móla, Colossus, Blade, vamos vendo, vamos vendo, maneiro. Olha o Capitão América, Hulk, Thor, Sejação de Fiscal, Vinte e Ferro, Catamar, Vomei Aranha, Wolverine, Filho das Estrelas. Que maneiro, hein? Vamos lá. Esse jogo aqui é online, eu acho, acho que é online, maneiro. Eu sou o Uatu. Isso é o que? Eu vou pôr. Capitão América, começamos aqui. Olha só, galera. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui, bate, bate daqui aí, mas o moleque não pula. Acho que é isso. E aí, vamos lá. Co o jogo é legal O mundo tem o seu apoio com reforçamentos. Como é isso, Natasha? Eu não quero desligar todos eles. Desligue-se. Cuidado, esse cara está empolgando com força de fogo sério. Não, desligue-me, eu mato ele. Isso é tudo. Mas, eu não vou cair. Não vou cair um cavalo. Se você tiver um cavalo... Não vou cair um cavalo. Não vou cair. Não vou cair um cavalo. Eu não posso dizer que você tem um cavalo. Dizendo de novo, Ultron está à frente. Ultron está inestimável. Eu acho que vou deixar o grande cara lidar com isso Eita virou Hulk Isso não era Artificial design supersedes organics Unsatisfactory performance Isso não era, vou demagar a geral aqui Sim, eu precisava fazer isso E outline E olha, eu não tenho que fazer isso Não é difícil Agora é que está se romp Eu não tenho que fazer isso Eu não tenho que fazer isso Eu não tenho que fazer isso Ultron quase chegou a chegar em um poder Você quer lidar com isso? Ou eu posso chamar alguém de outra? Eu não tenho que fazer isso 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 Time is assuming O filho tem que ir pra onde agora? Acho que tem que voltar E eles não voltam aqui meu deus tem que ir para onde agora? olha os pussos você não tem nada mas a raça e punitiva você não tem nada mas a raça e punitiva oi eu vou não oi mano lê o que você é um grande toster com uma atitude olha a raça e olha a raça e olha a raça e olha a raça e Onde? Porro! O que é isso? Obrigado Não faça eu me enganar essa conversa Vamos voar! Eu sou o Nick Fury, diretor do S.H.I.E.L.D. Eu te chamo aqui porque temos uma situação... Como falamos... A prisão super-villain conhecida como o R.A.F. está sendo atacado pelos agentes de H.I.D.R.A. Alguns prisões já escaparam seus próprios. Lv. 7 Como o Green Goblin Sabertooth Living Laser Dr. Octopus Alguns até já escaparam da isla O S.H.I.E.L.D. tem agentes em frente, mas precisamos sua ajuda Vem ao R.A.F.E.L.D. e faça o que quiser Boa sorte Ok, vamos lá Aqui vem o Juggernaut! Aqui vem o que corre Fácil E aqui vem o F.E.L.D. João Fim Fim humm... isso aqui é o que dá pra... acho que habilita negócio ah, depois eu mexo nisso a deficiência significa nada a segurança está voltada e... o que é isso? a laser está em... você não pode derrotar todos nós os números são legion eu não vou destruir eu preciso de um jolt o que é isso? 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 Não, não, não... O que é isso? 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 O que é isso?